o vídeo do su 25t pessoal dos armamento que eu fazendo estou fazendo dele esse tem uma sequência muito grande de foguetes e vou ter uma notícia muito boa para vocês acabou os foguetes eu sei que tem um monte de vídeo de foguete pessoal hoje é só um vídeozinho rapidinho é só sobre esse foguete aqui ó o s8 o s8t não s8 tsm é o nome que os caras da você fica meia hora tentando pronunciar é um foguete para marcar alvos no chão pessoa pessoal desculpa aqueles foguetes de cor né que você vê muito no nas edição de campanha você vê aquelas fumaças no chão às vezes você quer marcar um alvo visual para um amigo seu por exemplo se lança um foguete ó tá vendo essa fumaça de tal lado aí ali tem um alvo atira nele você entendeu é mais é para marcar algo por isso é coisa rapidinho bora lá o início é foguete graças a deus acabou até eu já estava cansando de tanto foguete bora lá e aí 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 a senhora estamos aqui ó é se você olhar o O cartucho ali, o cartucho é igual aquele último cartucho de liberação de foguete. Como esse é só um foguete para marcar alvo, eu não vou atirar diretamente nos caras. Eu vou fazer duas marcas, uma à minha direita e outra à esquerda. Depois eu dou uma volta para a esquerda para vocês verem as duas fumaças. É só para marcar alvo, uma coisinha rápida. Bora lá. Opa, reduz um pouquinho aqui. Bora, coisa rápida, coisa rápida que o pessoal ficou traumatizado de tanto ver vídeo de foguete. Aqui, em vez de eu atirar neles, eu vou colocar um foguete bem aqui. Beleza? Coisa simples. Só para marcar o chão lá. Quando ele der o ok ali, você já atira. Não é alvo para atirar no visual. É só para marcar o terreno. Se você quiser, vou fazer melhor, diferente. Vou fazer assim. Vou tirar esse esquival. Não, deixa o esquival. Não, não, não. Tira o esquival. Não, deixa ele. Vai ser no oi mesmo. No oi, no oi, e aí? Sim ou não? Sim ou não? Pensa rápido, pensa rápido, pensa rápido. Beleza, sem ele. Lá dá para ver mais ou menos. Olha lá, ó. Dá para ver lá no chão. Vou colocar ali um à esquerda. Assim que ele autorizar aqui. Só para vocês verem a fumaça. Bem próximo dele. Olha lá. Quase na linha deles ali. Bem à direita deles do alvo lá. Ali, ó. Bem ali. Só ele liberar aqui. Vai, fi. Libera, 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 libera. Isso aqui é para marcar o terreno. Vai, libera, 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 libera. Obrigado. Aí, só um tiro. Você vê? Vê se dá para vocês verem aqui. Olha lá, ó. Viu? Aí, marquei o terreno. Aí, você vai na frente. Ó, marquei um alvo aí. Tá? Aí tem um alvo. Médio de chumba aí. Como essa aeronave aqui é tudo... Não tem nenhum sensor igual tem no A10C. Aqui tem que ser tudo na unha. Se bem que no A10C tem um foguetinho desse, pessoal. Se bem que eu nunca usei, fi. Sinceramente. É a primeira vez que eu estou usando esses foguetinhos de marcação. Mas ele é bom quando você for em campanha, né? Você quer ver? Olha lá a fumaça lá. Fumaça é o quê? Aquele? Laranja? Acho que é, né? É bom que você coloca um cara para vasculhar o terreno e ir marcando os alvos para você. Ó, tá vendo essa... Esse foguetinho laranja aí? Fumaça laranja, né, pessoal? Desculpa aí. Tá vendo essa fumaça laranja aí? Tem um alvo aí. Atira aí. Coloca os seus sensores aí que você vai ver. É lógico que essa fumaça é só ver perto, né? Vou colocar um lá perto deles. Aí nós ligamos o F7 para a gente ver mais de perto. É, bem pertinho deles. Vem ali, ó. Só ele autorizar aqui. Uma fumaça perto dos caras. Olha lá. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Então, vamos sair daqui. Pronto. Só ligar o piloto automático aqui. Aqui. Beleza. Fica quieto aí, cara. Já já eu volto. F7, aqui, ó. Olha lá a fumaça, olha lá. Uma de cá. Dá para ver se é mais de longe, né? Aí, marca no alvo, ó. Olha lá. De longe. Isso aqui é para marcar alvo. Esse foguete. É isso aí, pessoal. Último vídeo de foguete. Até mais. Foi. 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 E aí